Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Na, 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 na Eu, 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 eu Foi de repente Uma amiga minha me apresentou Foi como vai, tudo bem, bem, bem que bem cê Vim ser meu bem Cuxixê, Jesus, querido, é essa Com quem vou me casar E naquele abraço me levou cativo Eu vivo sonhando Nunca mais lavarei minha camisa Cheiro de amor Cheiro de xalom Cheiro da mais rara A mais pura rosa de salão Seu perfume que doce Que não sai de mim Apegado a minha pele Meus ossos sem fim A fragrância que invadiu minha vida Me deixa louco Feche os olhos pra falar com Deus Em oração Ela passa e dispara o meu coração E o pedido vai leve subindo Perfumando Foi de repente Uma amiga minha me apresentou Oi, como vai, tudo bem, bem, bem que bem cê Vim ser meu bem Cuxixê, Jesus, querido, é essa Com quem vou me casar E naquele abraço me levou cativo Eu vivo sonhando Nunca mais lavarei minha camisa Cheiro de amor Cheiro de xalom Cheiro da mais rara A mais pura rosa de salão Seu perfume que doce Que não sai de mim Apegado a minha pele Meus ossos sem fim A fragrância que invadiu minha vida Me deixa louco Feche os olhos pra falar com Deus Em oração Ela passa e dispara o meu coração E o pedido vai leve subindo Perfumando Seu perfume que doce Que não sai Apegado a minha pele A fragrância que invadiu Me deixa louco Feche os olhos pra falar com Deus Ela passa e dispara o meu E o pedido vai leve subindo Perfumando E o pedido vai E o pedido vai Eô, 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 na, 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 eô, 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 e Obrigado.